Queridos, recebi várias perguntas dos meus alunos dizendo qual a melhor escola de inglês pra fazer, como eu escolho meu professor particular, diplomado, gabaritado, como que eu faço pra entender qual a melhor metodologia. Vamos entender de uma vez por todas que o inglês é um corpo de listening, writing, reading, speaking, present, past, future, tudo que você vai aprender na língua. É uma língua fácil, que não tem conjugação de verbo, mas as escolas, numa tentativa marqueteira, vão dividir isso de 6 a 12 livros e vão fazer você ficar numa sala de 10 a 20 pessoas dentro, com um professor que tem de 18 a 21 anos, sem diploma, sem graduação, começo de carreira. Estou mentindo? Não estou mentindo, porque eu passei por isso e eu sei essa fase qual que é. Aí você diz pra mim, teacher, então não é boa essas escolas? Além de serem vendedores de livros, primeiramente, eles vão dividir uma matemática de dois verbinhos por aula, só ensina o presente no ensino passado, deixa pro outro ano ensinar o passado, vamos segurar um pouco a informação pra ter mais mensalidades, são colecionadores. Eu sei, porque dando aula nessas franquias, eu já coloquei na lousa presente, passado e futuro, que é o que normalmente eu faço numa primeira aula, e eu quase fui mandada embora, porque vezes 10 alunos na sala, vezes tantos livros, vezes tantos meses que eu poderia estar ensinando, eu tava tirando um carro, o valor de um carro, de dentro da escola. Então, como é que eu escolho o meu professor particular, Grisela? A teacher, que é teacher, ela é formada, letras, pedagogia...